Em Brasília, o Palácio do Planalto realizou hoje um evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que viabiliza a distribuição gratuita de absorventes e outros itens de higiene. Ao discursar, Bolsonaro disse que as mulheres estão praticamente integradas à sociedade. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Na cerimônia, o presidente assinou decretos que instituem programas voltados ao empreendedorismo feminino, à proteção de mulheres grávidas e à promoção da saúde menstrual. No início do evento, Bolsonaro vestia uma gravata escura, mas logo depois recebeu uma gravata rosa. No palco, o presidente ficou ao lado de mulheres que integram cargos de liderança no governo, como as ministras Tereza Cristina, da Agricultura, e Damares Alves, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, e a primeira-dama, Michele Bolsonaro, também estavam presentes. Bolsonaro fez referência à mãe, Dona Olinda, que morreu recentemente e disse que ela foi uma empreendedora. Lá naquele meu tempo, é história. Ou a mulher era professora ou dona de casa. Praticamente, dificilmente, uma mulher fazia algo diferente disso, lá nos anos 50, 60. Hoje em dia, as mulheres são praticamente integradas à sociedade. Nós as auxiliamos. Nós estamos sempre ao lado dela. Não podemos mais viver sem ela. E disse que a gestão dele foi a que mais prendeu agressores de mulheres. Um aviso aos machões. Foi o governo que mais prendeu machão, agressor, foi o nosso. A ministra Damares Alves afirmou que a participação das mulheres no governo é maior do que em gestões anteriores. Os dados levam em conta o segundo e o terceiro escalão, mas apenas três dos 23 ministérios são chefiados por mulheres. No governo Bolsonaro, você nunca sabe quando começa o Ministério da Mulher e quando começa e termina o Ministério da Justiça. São dois ministérios que trabalham juntos. O nosso ministro da Justiça, 24 horas, trabalha pensando no enfrentamento à violência contra a mulher. Vocês também nunca vão imaginar quando começa o Ministério da Mulher e quando termina o Ministério da Cidadania, ou o Ministério da Saúde, ou qualquer outro ministério. A ordem do presidente é, mulher tem que ser cuidada nesse governo de forma transversal. O evento do governo para marcar o Dia Internacional da Mulher acontece em um cenário em que Bolsonaro enfrenta baixa aprovação neste segmento do eleitorado. Segundo a última pesquisa Datafolha, por exemplo, o presidente tem rejeição de 61% das mulheres. Pessoas próximas a Bolsonaro, inclusive, defendem uma maior participação da primeira-dama na campanha em que ele deve buscar a reeleição.